TV a Cabo Ai, eu adoro jogos. Ai, ai. Só eu, a TV e todas as guloseimas que eu puder comer. Sim, é um excelente dia para um belo jogo de damas. Botei no canal errado. Sejam bem-vindos aos jogos escoceses. Adoro jogos escoceses. Ah, é melhor me preparar. Onde estarão minhas guloseimas preferidas? Será uma temporada emocionante. Se quiser assistir aos jogos escoceses, contate a operadora de cabo de sua cidade e conecte hoje mesmo. Não! Os jogos escoceses! Ai! Topeira Cabo Meus parabéns, Sr. Leôncio. Tornou-se um assinante oficial do cabo. Ah, eu agradeço. Eu, é... Recebo comissão por cada cabo que eu conecto, Sr. Leôncio. Talvez pudesse indicar vizinhos interessados nos jogos escoceses. Alguém disse jogos escoceses? Nada de jogos escoceses para mim. Quero apenas o meu cabo. Ei, chapa! Será que pode instalar a TV a cabo para mim com um bom desconto? Os jogos escoceses são típicos do meu povo. E eu não sei se o senhor sabe, mas são os jogos ideais para todos os pica-paus. Apenas trabalho na operadora. Pague o preço integral como todo mundo paga. Mas faltam duas horas para os jogos. Ai, eu não posso pagar o preço integral. Eu preciso da TV a cabo. Legal! Que belezinha de imagem. Hein? Desculpe, Sr. Leôncio, mas esquecemos um aparelho vital, a caixa preta. Só mais um momento, Sr. Leôncio. Ligaremos para o senhor lá da central. Diga-nos quando o seu televisor tiver a melhor recepção. Alô? Atenção, Sr. Leôncio. Preciso que sintonize os canais e deixe no 47. Pare aí mesmo. Agora pode aumentar o volume. Mas não aumente muito. Nós estaremos aqui fazendo alguns ajustes técnicos. Apenas para conferir, Sr. Leôncio, como está a sua recepção, hã? A imagem ainda não está ajustada. O quê? No ar, eu só estou testando. Oh, pica-poo! É um delito federal se passar por um técnico de TV a cabo. Ficarei bem de olho em você, amigo. O serviço a cabo está licenciado à TV do Sr. Leôncio e unicamente a ela. Ah, agora vejamos. Se o cabo está ligado à TV do Leôncio, para mim está tudo bem. Os vizinhos devem ser solidários entre si. Bem-vindos à aula de culinária com o Mônicas Amuda da Casa. Um oferecimento do restaurante francês. Comeu aqui e caiu ali. A receita de hoje foi enviada por um telespectador muito esforçado que sempre cozinha para o seu cachorro. Adora cozinhar para o cão. Primeiro, vamos aos ingredientes. Atenção, não pode faltar nenhum senão será impossível fazer esse buraco sensacional. Os ingredientes estão em oferta limitada neste canal a cabo que custa 30 pratas por mês. Ligue e receba-os em casa. Puxa, os cereais que eu consumo trazem mensagens. Quem sabe eu não sou o pica-pau de sorte. Eu quero tanto assistir aos jogos. Espere, o cabo está licenciado ao Leôncio. Assim o cabo só pode ser conectado na casa do Leôncio. Já sei como vou resolver. Que estranho. Aí vem o Simon Kirst. Ele corre o máximo que pode. Pertence a você. Bem-vindo. Esqueça o cabo. Os satélites dão a melhor recepção no planeta. 3, 2, 1... E o melhor de tudo é que são de graça. Nunca vou assistir aos jogos escoceses. Está preso por violar o espaço aéreo, violar os tratados internacionais sobre os satélites, violar as leis de zoneamento estadual e federal e por ter as ideias gerais da pior qualidade. Não pode me prender. Eu não, mas ele pode. Cadeia. Minha nossa! Os jogos escoceses! Os únicos jogos aqui são xadrez e um joguinho que os rapazes chamam de corredor polonês. Pois então eu estou trazendo novidades. Os jogos escoceses. Pelo menos pode aumentar o volume. Férias Forjadas Versão Brasileira Herbert Richards Sabem, este momento de lazer está me deixando deprimido. É, preciso de umas férias. Alô, agência de viagens? Eu quero reservar uma viagem. Eu prefiro algum lugar bem quente. Eu poupei a vida inteira para isso. Portanto, dinheiro não é problema. Vocês ouviram? Umas férias bem longas. Mas que carinha. Legal. Alô, amigo. Parece que você quer umas férias, não é? Quem é você? Zeca Urubu, vendedor da agência de viagens. Mão amiga. Muito prazer em conhecê-lo. Sim, senhor. Eu garanto que você vai adorar passar férias numa ilha da Polinésia Alemã. Por uma soma mínima de 5 mil pratas, você estará a caminho da ilha e das férias dos seus sonhos. Polinésia Alemã? Como é que eu nunca ouvi falar nela? Pois é, porque é uma ilha, não há telefone lá. Eu garanto que você vai adorar. Parece bem exótico. É, eu vou pensar nisso. Tem muitas garotas por lá. Ui. Ora, deixa disso. Não são garotas comuns, amigo. Dançarinas de ula. Dançarina de ulas? O que são dançarinas de ula? Serão as férias dos seus sonhos. Só falta pagar, viu, filho? Dançarinas de ula, me aguardem! Muito bem. Vamos tirar este avião do chão. Ei! Ô, Keké, por favor, não perturba o piloto na decolagem. Isso eu quero ver. Contato! Tudo certo. Eu tirei meu brevê em parada de Lucas. Emergência! Emergência! Estamos chegando! Ah! Alô! Aloha, mein camarade! Junte-se a nós nesta típica atmosfera tropical em nossa exótica pescaria. Sai com Deus, meu filho! Divirta-se! Veja o que eu peguei! Ah, jura? Sabe de uma coisa? Por mais cem pratas, eles poderão ser preparados de um modo exclusivo e delicioso por um mestre cuca de primeira classe. Mestre cuca de primeira? É, mestre de primeira classe nas maiores malandragens. Ei, você! Onde está o famoso luau? Mais que luau, meu filho? Este luau! Mas tem até dançarinas de ula. Luau. O caminho é por aqui mesmo, meu bom. Dançarinas de ula. Ha, 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 ha! Embora, minha gente! Vamos dançar! Ah, isso é besteira. Isto aqui está demais! Mais gelo! Mais gelo, homem! Há um dia gelo por aqui! Assim está melhor! Que é? O que é que está havendo aí, hein? Sinto muito! É só para convidados! Puxa! A areia! A diversão! As dançarinas de ula! Filho, uau! E devo tudo a você, amigão! Estão sendo as minhas melhores férias de toda a minha vida! Ai, que papo é este? Não tem luau nenhum! Isto não são férias! Eu vou provar! Mas... Te... Iis... Uh... Ih, pare com isso! E larga! Eu forjei estas férias! Ah é? Pois eu paguei! Então fica com essa tua grana, tá tudo aí. Agora vai embora, rapaz! Ah, eu vou me queixar com o serviço turístico da Polinésia Alemã. Que malé, Polinésia Alemã? Pois fica à vontade, ô otário. Eu inventei tudo. Não existe esse negócio, não. Alô? Serviço turístico da Polinésia Alemã? Eu quero denunciar uma pessoa. Sim, um abutre tentou me vender umas férias forjadas. Açanina Giula, me aguarde. Pé de cabra, macaco e já acabaram as dinamites. O que eu vou fazer agora? Vai passar um tempo em cana. Ah, não! Mais comigo não, meu amigo. Acorde. No Hospital Doutora Maria Rosana, não posso mais ocultar. É hora de dizer o que sinto por você. Não percam na próxima semana a conclusão dramática de Plantão Médico Pica-Pau. Nossa! O ramo médico é tão excitante. A ação, o drama... Doutora Winnie, compareça em emergência. Não. Doutora Winnie, pediatria. Não, não, não. O paciente está aguardando na cirurgia. Isso! Hoje vou tentar uma carreira na medicina. Hospital Mas, chefe, estão tão perto. Só preciso é de um voluntário para ser clonado. Você está me enrolando. Não se preocupe, chefe. Eu já vou conseguir. Incompetente! Sim, ele vai me matar. Se não achar um voluntário para clonar, agora mesmo estou fredo, acabado. Mas onde é que eu vou achar um voluntário? Oi! Eu quero trabalhar aqui. O que há a perder? Eu sou a Winnie. E eu quero me tornar... Isso mesmo, isso mesmo. Queira entrar em meu laboratório para fazer alguns exames. Ótimo, preste atenção. Este é um instrumento científico preciso, criado para um único propósito. É claro. Não espero que um leigo entenda. Mas claro, doutor. Como é que um leigo saberia que este instrumento foi especialmente criado para avaliar a capacidade que o indivíduo tem de exibir reflexos que indiquem uma boa coordenação motora. Muito bem. Então vamos começar. Doutor, minha primeira emergência médica. E aí, doutor? Pronta para meu primeiro plantão? Passemos a um outro exame. Este exame me dirá sua atividade cerebral, além de ser o quê? Queira responder as minhas perguntas o mais rápido possível. Pronta? Pronta. Quanto é dois mais dois? Quatro. Qual é a definição de plethora? Excesso. O que é mitose? Divisão do núcleo celular. O que é heliocentrismo? Antiga teoria segundo qual o Sol é o centro do universo. Como respondeu tão depressa? Isto está lhe dando as respostas? Passa para cá. Agora, me faça uma pergunta. Vamos lá. Pergunte. O que faz esta alavanca? Esta alavanca? Caramba, é perigoso. Doutor, é um treino perfeito caso decida ir para a fisioterapia e reabilitação. Continue correndo. Preciso saber se você é boa o bastante para ser um clone. O que disse? Eu disse fone. Fone. Desse jeito não dá para ouvir o telefone. Doutor, não. Doutor, não. O que será que fazem no pronto-socorro? Como eu sempre digo, em caso de dúvida, improvise. Agora está bem inflado. Nada como um milagre para crermos no poder da medicina. Quando vou usar isso, doutor? Entre atrás do aparelho. Sem criatura, não doerá nada. Sabia que devia ter concluído o curso de medicina. Já posso fazer o exame, doutor? Exame de vista. Isso, exame de vista. Por favor, leia o que está em cima. O? Não, leia aqui. E? Ah, sim. Isso, continue. Epsilon. Leia sem parar, tá legal? Tá. Deixa para lá. Vamos para a casa de gato para ver o que há nessa sua cabeça. Ah, não. Doutor, eu tenho alergia a gatos. Não há gato algum aqui. É o apelido da máquina. Casa de gato. Mas eu vou espirrar até o exame terminar. Casa de gato é apenas como nós a apelidamos. Não há felino algum nesta máquina. Eu vou provar. Doutor, não acha que eu já posso lidar com qualquer emergência que surgir? Em que setor eu vou ficar? Na emergência? Pediatria? Cardiologia? Sala de cirurgia? Bom, seja onde for, eu preciso me apressar. Eu não quero deixar os meus pacientes esperando. Acabou! Sai agora desse hospital! Bom, pensando bem, eu não quero atuar em um hospital que tenha o senhor na equipe. Eu sei que eu fui dura, mas ele precisa ser educado. Eu vou à administração, tá, doutor? Este não é o elevador. Ah, eu serei culpado de todo. Tenho que sair daqui. Não, senhor, doutor. Agora ficará sob nossos cuidados. Doutora Winnie está sendo aguardada na cirurgia. Olá, doutora. Quem é o seu amigo? Não parece saudável. Pode se aproximar, meu amigo. Para se estar em um hospital, é preciso ser paciente. Doutora Winnie. Doutora Winnie.